E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou responder algumas dúvidas sobre programação para infraestrutura, JavaScript, Python, então se você quiser pegar um pouco de conteúdo, fica comigo nesse vídeo. E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu estou iniciando agora uma nova série de vídeos que é o Mateus Responde. Eu decidi fazer uma série assim para responder algumas dúvidas pontuais que ficam meio difícil de responder por DM no Instagram, ou por texto, ou por vídeo, por áudio. Eu preferi fazer um vídeo um pouco mais completo para detalhar um pouco mais a resposta, tá? Então se você quiser participar desse Mateus Responde, me segue lá no Instagram, MateusDinoxUnderline, manda sua pergunta lá, quando eu abrir o box de perguntas, que lá eu seleciono todas elas e eu vou começar a colocar as correlacionadas do mesmo vídeo e gravar respondendo isso tentando ir mais a fundo no conteúdo, tá? E nesse vídeo nós vamos falar sobre três assuntos relacionados à programação, tá? Que é em referência a Shell Script, Python e programação para infraestrutura. Então essas aqui são as três perguntas, ó. Nível de programação para infraestrutura, Shell Script ou Python? E como eu aprendi Shell Script? Eu não anotei o nome das pessoas e nem dos próximos talvez três ou quatro, o Mateus Responde. Eu acabei não anotando o nome, eu peço desculpas. Se foi você que enviou essa pergunta, comenta aí para a gente saber e peço desculpas novamente. Então vamos começar com a primeira pergunta que é nível de programação para infraestrutura. O que eu considero um nível legal de programação para infraestrutura? Primeiro, tem que saber programar para infraestrutura, tá? Você consegue trabalhar com infraestrutura sem programar? Consegue, mas isso vai te dar muito mais ferramenta para você automatizar coisas no dia a dia. Você não precisa saber programar orientado a objeto, não precisa ter, sei lá, experiência como desenvolvedor já para programar para infraestrutura. Eu acho que você aprendendo o básico, criando suas automações no dia a dia, criando alguns projetos no GitHub, talvez lendo o código de outras pessoas e estudando tudo por conta, você já vai chegar a um nível muito legal para começar a criar automações para infraestrutura. Eu acredito que não seja necessário ir mais a fundo do que isso, tá? É claro, quanto mais coisa você aprender, melhor. Principalmente escrever um código limpo, um código mantível, usar as variáveis certas, com os nomes certos, porque se mais alguém for manter esse código, você pode ter alguma desavença aí. Principalmente se você vai trabalhar com DevOps, em que você vai ter que trabalhar próximo aos desenvolvedores, com o time de operação e tudo mais, e você vai escrever um código que talvez vai virar uma pull request, essa pull request vai ser analisada por um desenvolvedor, o cara vai falar, nossa, mas que código é esse, cara? O que você está fazendo? Então, o nível de programação que eu considero legal é o nível que você consegue criar suas automações do dia a dia e consegue escrever um código limpo, assim, legal, mas não precisa ser um código otimizado, mas um código limpo e mantível. Espero ter respondido a dúvida, tá? Qual a sua opinião sobre isso? Comenta aí para a gente saber. A segunda pergunta é, Shell Script ou Python? Isso é uma pergunta bastante comum para a galera que está começando a entrar no mundo de programação para script e tudo mais, porque elas são linguagens diferentes e têm usos diferentes, e eu não acredito que tenha uma melhor ou pior, e sim a melhor para cada problema. Então, por exemplo, se você tem um problema na linha de comando Linux ou alguma coisa no Linux e que você pode automatizar com o Shell Script, faça, é muito mais fácil, você não precisa importar biblioteca externa, nem tudo, nada disso. Você simplesmente vai rodar os comandos nativos, colocar uma lógica de programação e vai resolver o problema. Então, eu acredito que para automações simples, o Shell Script funcione muito bem. Agora, se você vai criar alguma coisa externa que vai ter que consumir API, que vai ter que, sei lá, ler um JSON, aí você precisa das bibliotecas que fazem isso, e aí talvez o Python seja melhor nesses casos. Então, não tem como comparar essas linguagens porque elas têm usos diferentes. Eu acredito que a gente precise analisar mais a fundo qual que é o problema que você quer resolver, e aí sim definir qual que é a melhor linguagem para resolver aquilo. Se você que mandou essa pergunta quiser comentar, comenta aí qual é o seu problema, ou acessa lá o nosso grupo no Telegram, posta lá que a gente vai tentar ajudar você a encontrar qual que é a melhor linguagem para resolver esse problema, tá? E a sua opinião sobre isso? Existe alguma linguagem melhor ou pior? Comenta aí para a gente saber também. E a terceira pergunta é o seguinte, como eu aprendi Shell Script? Eu não considero que eu aprendi Shell Script. Quem sabe o Shell Script mesmo é o Júlio Neves e toda essa galera aí que já é mais cena em programação. Mas tudo começou nos estudos para LPI e como eu fui me aprofundando, e tinha algumas coisas que me incomodavam, que eu fazia, tipo, muitas vezes no mesmo dia aquela mesma coisa, e foi quando eu comecei a tentar automatizar aquilo. Pô, roda um script e ele já vai fazer tudo isso, todas essas tarefas, e rodando um comando somente, eu não preciso ficar fazendo aquilo todas as vezes. E assim foi como eu comecei a aprender Shell Script. Depois comecei a ler alguns livros e comecei a aplicar algumas práticas para melhorar o código, deixar ele mais legível, talvez com mais empenho e tudo mais. Então se eu puder dar uma recomendação em como você pode aprender Shell Script, seria o seguinte, primeiro, estude a linha de comando, comandos cat, cut, ls, todos esses comandos que você usa normalmente, você vai usar dentro de um script. Estude isso primeiro, depois, lógica de programação, você juntando esses dois, você já vai conseguir fazer muita coisa em Shell Script, porque isso nada mais é do que pegar tudo que você usa no terminal e aplicar uma lógica de programação naquilo. Você vai juntar esses dois. Aí, para você ir para o terceiro nível, nível Jedi do Shell Script, você lê todo o manual do Bash. Eu ainda não li todo o manual, mas eu recomendo que você leia. Porque lá está tudo documentado, todas as variáveis que podem ser criadas, todas as filters que podem ser usadas, todas as atualizações vão estar lá dentro do manual do Bash. Então, tudo que você precisa vai estar lá. É cumprido? É, mas todas as informações que você precisa estão lá. Então, se você quiser melhorar o seu código, subir ele de nível, talvez esse seja o lugar correto. Inclusive, foi lá que eu conheci a expansão de variáveis que você pode utilizar para aumentar o seu desempenho em Shell Script. Se você não conhece isso, vou deixar um card passando aqui em cima, você pode clicar e dar uma olhada nesse vídeo. E você, tem alguma pergunta referente a Shell Script, Python, programação? Comenta aí e vamos interagir para a gente responder essas dúvidas aí e fazer com que a galera comece a estudar o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, comente uma sugestão de vídeo e não esqueça de me seguir no Instagram para que a gente consiga juntar mais sugestões para o Matheus Responde. Tá bom? Um grande abraço e tchau!